Na avenida Eduardo Luciano Marras, três jovens, sendo duas meninas e um garoto, foram abordados. Com eles, os policiais encontraram vários papelotes com pedras de craque. Foi desencadeada uma operação com serviço de inteligência, juntamente com o velado, e a viatura local, no sentido de localizá-los. Após encontrá-los, foi realizada a abordagem, na menor e no menor, e encontrado com ambos um saco plástico contendo várias pedras de craque. A PM ainda tinha informação de que uma quantidade maior de maconha seria transportada por eles. Na casa do garoto, na rua Luiz Lucas, ainda no conjunto habitacional, os policiais encontraram 13 tabletes de maconha, uma balança de precisão, mais pedras de craque, uma pequena quantia em dinheiro, celulares e um computador. Os pais foram acionados por serem menores, então os menores serão apreendidos, juntamente com a droga, encaminhados à delegacia de polícia, com os responsáveis, que são os pais. A mãe do garoto disse que sabia do envolvimento do filho com as drogas, mas não sabia que esse material estava dentro de casa. Segundo ela, o filho já foi detido como usuário. Ele foi preso, ficou uma semana toda, mas no mesmo dia ele já começou a sair, posar fora. É Dinamara que era ajuda para internar o filho, e gostaria que a traficante que fornece a droga para ele fosse presa. Essa madrugada que ele foi para a casa dessa fravinha, eu escutei em 3 horas da manhã ele chegando e logo saindo, mas eu nem notei, eu peguei e dormi, eu tinha que trabalhar, porque eu trabalho. Eu peço ajuda, eu quero internar ele, eu não tenho mais controle sobre ele. Obrigado. 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 Obrigado.